Olá Smart Gamers, aqui é o Peterson e pessoal estamos hoje com uma lista extraordinariamente bizarra, doida, diferente e eu tive a ideia de fazer essa lista justamente porque eu comecei a perceber como alguns jogos estão surgindo com nomes diferenciados que às vezes jamais pensaríamos que isso seria o nome de um jogo mas eu também não queria colocar qualquer lista porque colocar um nome bizarro isso é a coisa mais fácil do mundo agora é difícil tornar isso um jogo, tornar isso algo divertido com avaliações positivas por isso para entrar nessa lista, fora ter um nome diferente, um nome um pouco estranho para o nome de um jogo o jogo também precisava ter as suas reviews positivas, precisava ser um jogo divertido e por sinal todos eles acabam sendo um tanto surpreendentes, todos eles dessa lista são surpreendentes em algumas mecânicas que eles oferecem ou seja, não é só um nome diferente, a mecânica do jogo também é divertida, pelo menos ao público que procura essas coisas não é aquela porcaria que você entra e fala assim, tá, isso aqui é um jogo, que negócio estranho é esse? tá, porque tem vários assim, tem várias coisas bizarras na Steam e eu não queria trazer esse tipo de lista mas sim realmente bons títulos e alguns irão ficar de fora, tá, como por exemplo, acabou de lançar o jogo Just Die Already, eu sei que é um jogo que não tem um título tão diferente assim, né, mas olha só apenas morra já, essa seria a tradução a pé da letra, né, mas na prática seria morra logo é um título um pouco diferente pra um título de jogo, né, morra logo, esse é o título do jogo pois enfim, mas ele não chegou ainda porque ele não alcançou a porcentagem nem do décimo lugar dessa lista pois bem, então, bora entrar na lista, lembrando que só estão aí nessa lista jogos lançados irei mencionar alguns que ainda vão lançar, seja em 2021 ou 2022, tá, então, depois eu faço umas menções aí pois bem, então, vamos lá Em décimo lugar, nós temos o jogo, então, Not Without My Poop Pois é, esteja preparado para ouvir umas palavras um pouco diferentes aqui também, tá, e essa aí chama-se a tradução, seria Não Sem o Meu Cocô Olha só que jogo bizarro, pois é, e nesse jogo você, então, controla um besouro um besouro de esterco, que precisa transportar o esterco dele, o cocô dele, por alguma parte do mapa e pessoal, não se iluda, esse jogo é extremamente difícil um pessoal até falou, né, alguns que fizeram a gameplay desse jogo que seria, aí, o Dark Souls dos jogos bizarros pois é, é difícil pra caramba, tá, mas ao mesmo tempo, torna-se divertido o jogo também tá bom? Então, aí saiu o primeiro jogo e ele atingiu 73,51% de avaliações positivas é o único que tá aí nas casas dos 70% ainda Já em nono lugar, nós temos o jogo An Airport for Aliens Currently Run by Dogs E, na realidade, esse foi o jogo que me deu vontade de fazer essa lista, tá que falei, que nome bizarro é esse? Olha só, um aeroporto para aliens ou alienígenas atualmente gerenciado por cachorros Olha só o nome do jogo E o jogo, então, traz, talvez, aí, até 3 horas de jogatina se você quiser explorar tudo do qual você, então, tem que encontrar com a sua dama tá, e você precisa encontrar ela em alguma outra galáxia que ela esteja e, com isso, você precisa, então, lidar num aeroporto que você não entende nada do idioma mas o que você entende é o idioma dos cachorros Enfim, e aí tem todas as histórias tem história repetida também pra caramba mas, enfim, o jogo é divertido, tá principalmente se você gosta, aí, de animais E esse jogo, então, está com 81,79% de aprovação nas suas análises, viu já teve um salto, aí, de praticamente 8% dentre os décimo lugar e o nono E agora, em oitavo lugar nós temos o jogo chamado This is not a jumping game Este não é um jogo de pular, um jogo de saltar E é engraçado porque é um jogo de plataforma, pessoal É um joguinho de plataforma Sim, às vezes você terá que pular nele Mas é meio que plataforma, puzzle bem simples, mas com mecânicas bem interessantes que podem até fazer você quebrar a cabeça e passar raiva E, realmente, pessoal, parece ser um jogo bem divertido Acredito que vale a pena você conferir dentre esses jogos estranhos que tem aí Inclusive, ele chegou a 85,22% de aprovação E é um joguinho, então, que tem mecânicas totalmente distintas Inclusive, existe uma fase nele que você realmente não vai conseguir pular E como que você vai lidar com isso? Pois é, esse é o jogo, então This is not a jumping game Este não é um jogo de pular Pois bem, em sétimo lugar Nós temos, então, o jogo Do not feed the monkeys Talvez esse seja, até agora O joguinho mais popular de nossa lista Para quem tem o Amazon Prime Recentemente, eles deram esse jogo por lá E esse jogo, também, do not feed the monkeys Significa não alimente os macacos No qual, ali, parece que você é um psicopata É um doido É alguma coisa que você está controlando E vendo a vida das pessoas através das câmeras Enfim, o jogo se desenrola nisso aí Você apenas é um observador da vida alheia Então, olha que jogo doido, né? Pois é, então está aí Do not feed the monkeys Com 89,99% de aprovação Beirando os 90% ali já, então E em sexto lugar, então Para finalizar essa metade Nós temos o jogo Turnip Boy Commits Tax Evasion Pessoal, esse aí também é um outro nome Totalmente bizarro Mas é um jogo também muito divertido Tá? Bem divertido mesmo E sua tradução seria, então O garoto nabo comete ou pratica Sonegação de impostos Olha só Garoto nabo pratica sonegação de impostos É legal, é bem uma crítica, né? E fora que ser divertido Você precisa, então Quebrar todo o sistema aí De taxação Tá ok? Então, esse jogo teve 90,72% De aprovação na Steam E pessoal, antes de movemos Para o próximo jogo Já aviso Se você tem aracnofobia Pule aí para o minuto Que eu vou estar marcando Porque esse jogo Tem tudo a ver com aranhas Tá? Então Se você não gosta disso Vá depois para o próximo título Que estará no tempinho Marcado aí para vocês Bom pessoal, agora Movendo para a segunda metade Nós temos o jogo Kill it with fire Ou kill it with fire Tá? Enfim Mate Isso ou mate ela Ou mate as Com fogo Do caso Referindo As aranhas Então Nós temos aí Esse joguinho Do qual você tem que matar Aranhas De tudo quanto é jeito Que for possível Inclusive, né? Com fogo Enfim Esse é um joguinho Que também foi lançado Recentemente Tem inclusive Até a demonstração dele Na Steam também Ele teve 90,82% De aprovação E se você quiser conferir Pode ver também A sua demonstração Na Steam Todos os jogos Que tiverem demonstração Eu vou deixar o link Na descrição Pra vocês Ou se o jogo For grátis Também Eu deixo o link Na descrição Em quarto lugar Nós temos O jogo Que não é o jogo Olha só Olha o nome dele There is no game Jam Edition 2015 Ou seja Não há um jogo Não existe um jogo Edição Jam De 2015 Enfim Então é um jogo Que não há jogo E esse aqui Pessoal Eu vou deixar imagens Pra vocês Pra não dar spoiler Beleza? Ele tá grátis É só você baixar Detalhe Que você precisa Ter inglês Pra você desfrutar Desse jogo E alguns outros jogos Dessa lista Você precisa De inglês Senão você não vai Conseguir desfrutar Tudo que o jogo Oferece Infelizmente Muitos desses jogos Bizarros Diferentes Eles não possuem Tradução Então Realmente é necessário Ter o inglês Até porque Às vezes A piada em si Está em ser Em inglês Faz sentido Em inglês Aquilo Enfim E agora Pessoal Antes de entrarmos No top 3 Vamos falar De alguns jogos Que irão lançar Por isso Ainda não entraram Nessa lista Mas vale a pena Você conferir E ver Espero que sejam Bons títulos Pois bem Nós temos aí Então Do not buy this game Não compre este jogo Olha só Ele vai ser lançado Sabe quando? Lá na Steam Diz lá Ele vai ser lançado Quando estiver pronto Para você não comprar Pois é Que abusados Bom Vamos aí agora Para o próximo jogo Definitely not fried chicken A tradução seria então Definitivamente não é frango frito E esse é um jogo pessoal Até um jogo sério Parece inclusive Um jogo de gerenciamento Tá? Então Parece ser bem interessante A premissa dele Eu quero acompanhar Conhecer ele Fazendo essa lista aqui Então estou acompanhando De perto E quem sabe até role Vídeo desse jogo No canal Também Pois bem E depois nós temos O jogo Just read the instructions Apenas Leia as instruções Olha só Que interessante A gente que tem o costume De pular tutorial Aí tem um jogo Chamado Apenas leia as instruções E o jogo Vai dando instruções Para você jogar Conforme Ele vai fluindo Você não sabe o que fazer Só acredita E vai E daqui a pouco Ele vai dar mais uma instrução Para você Tá? Apenas siga elas E é um jogo aí De sobrevivência De FPS também Algo assim As últimas menções Que nós temos É o jogo Chamado Flop Nights É um nomezinho simples É, mas olha só Cavaleiros do Desquete Que besteira é essa? Que doideira é essa? Pois é Então é mais um jogo Também que vai ser lançado aí E Quem sabe Seja divertido Para alguns Pois bem Vamos agora Entrar no nosso Top 3 E em terceiro lugar Nós temos um jogo Que uma empresa Começou a usar E percebeu Que colocar nomes Diferentes Dão sucesso E essa empresa É a Clay Pessoal E olha só O primeiro jogo aí Dessa empresa Entrar na lista Chama-se Oxygen Not Included Oxigênio não está Incluso Não está incluído Olha só Hoje já está comum Já é um jogo grande Mas É um nome diferente Oxigênio não está incluso Desde quando Isso é nome de jogo? Tá? Pois é Então Eles perceberam Que colocar um nome Diferenciado Chama a atenção Esse jogo tem 94,76% De aprovação E em segundo lugar Nós temos um jogo Também da Clay Chamado Don't Starve Together Não passe fome Não morra de fome Juntos Olha só Que título Diferente também Hoje Obviamente Assim como Oxygen Not Included É um título já comum Para a gente Ele teve 95,15% De aprovação Pessoal Esses são títulos De jogos Que se você Falasse para alguém Lá no passado Ou alguém Que não está tão envolvido No mundo dos jogos Que não conhece Você falar isso Ele não vai pensar Que isso é um título De um jogo Tá? No máximo Uma missão Do jogo Não um título Enfim E em primeiríssimo lugar Nós temos o jogo Que é Mais um jogo Do que já foi lançado Chama-se também There is no game Mas agora Wrong dimension Ou seja Esse já é pago Não é grátis Como a outra versão Não há nenhum jogo A dimensão errada E dimensão errada Esse aí Teve 95,46% De aprovação Então Esses são Os jogos Bem diferentes Que nós temos Pelo menos Com títulos diferentes E também Todos eles Trazem alguma mecânica Distinta Tá? Não é tão comum Você encontrar Alguma mecânica Parecida com A desses jogos Em algum Outro jogo Aí na Steam Além de ser diferente Tudo mais De ser estranho Também é divertido Também atraiu Bastante gente Teve um público Que gostou bastante Por isso Nenhum desses jogos Tem as suas reviews Neutras Ou negativas Enfim Curtiu essa lista? Comente aí pra gente Deixe seu gostei E que jogo Pessoal Que ficou faltando? Tem algum jogo Com nome bizarro Que é divertido Que ficou faltando Nessa lista? Deixe nos comentários Aí pra gente Faz bem compartilharmos Essas coisas diferenciadas E divertidas Também Então Se você ainda não é inscrito Te convido novamente A se inscrever E também você pode Participar conosco Em nossas comunidades Seja no Discord No Instagram A curadoria da Steam Todos os links Estão na descrição De todos os vídeos Do canal Como também está Lá na página Do canal Lá na direita Lá em cima Então é isso pessoal Nos vemos Nosso próximo vídeo Ou próximo episódio Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau